Olá meninas! Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como detonar o seu jeans. Como vocês podem ver, o meu jeans está bem detonado. Tudo que você vai precisar é de um jeans e de uma lixa. Essa lixa é aquela famosa lixa de construção e, obviamente, você vai encontrar ela em qualquer casa de construção por aproximadamente R$1,00, R$1,00 e pouquinho, dependendo de onde você mora. Mas, meu amor, chega a R$2,00. Como vocês podem ver, os rasgos do meu jeans estão enormes. Eles pegam a perna inteira. Para conseguir esse resultado de rasgos enormes e jeans bem detonado, você vai lixar ele assim, mas na horizontal. Agora, se você só quer que ele fique mais assim, desfiadinho, você vai lixar ele na vertical. E quanto mais você lixa, mais ele abre. Então, isso você controla na hora que você está lixando. E com essa lixa, o jeans rasga super rápido. Eu demorei, acho que aproximadamente uns 30 minutos para fazer os rasgos na calça inteira. Não é uma coisa que demora. É algo realmente super simples. E qualquer um pode fazer. É isso aí, meninas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica em curtir aqui embaixo. Se inscreva no canal, é aqui embaixo também. Enfim, mostra para a vizinha, mostra para o cachorro, para o pai e para a mãe. Compartilha. É isso aí. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Beijos.